Olha, voltamos a falar do Coringão, nosso diretor hoje é corintiano, que agora há pouco confirmou a chegada de Tiago Nunes, né, o Corinthians? Que impressionante. Será que o Tiago Nunes tá sabendo? Agora ele tá. As informações com o Jonas Campos. O Twitter oficial do Corinthians, cheio de graça, publicou um aviso prévio hoje à tarde ao postar essa imagem de uma passagem aérea de Coritiba a Guarulhos. Passageiro, um tal de TN. Minutos depois, no Instagram, o anúncio oficial tão aguardado. Tiago Nunes, ex-atlético paranaense, é o novo técnico do Timão. Um treinador jovem, um treinador que teve um pouco tempo de carreira, já tem dois, três, quatro títulos. E hoje tem que ser o futebol, tem que mudar, tem que ter pessoas com outras ideias e vamos fazer isso. É um treinador que vem inovando no futebol brasileiro, é mais um que gosta de jogar pra frente. Acho que é importante pra todos os times, assim, treinadores que têm essa mentalidade, né? O novo comandante chega com o contrato até o fim da próxima temporada, mas só vai assumir o time no campo em 2020. Enquanto isso, o Tiago Nunes deve trabalhar nos bastidores. E no restante do Campeonato Brasileiro, a equipe segue comandada pelo interino Diego Coelho. Coelho, aliás, segue trabalhando firme, focado no próximo objetivo, sábado contra o Palmeiras no Pacaembu. Wagner Love, recuperado de problema muscular na coxa, já treina normalmente e volta a ficar à disposição. Cássio, fora do jogo de ontem por conta de dores no quadril, também apareceu no campo, mas em atividade separada dos demais goleiros. O Camisa 12 ainda é dúvida pro derby, assim como o Fagner, lateral que hoje nem veio pro campo e segue se recuperando de problema muscular na coxa. Questões para Coelho resolver, pelo menos esse ano, pra esse derby. Em 2020, será a vez de Tiago Nunes. Ah, mas você já estava dizendo já da mudança em relação ao trabalho, comparando com o Carilli mesmo, quando ele fez três gols depois de três meses, e o Tiago Nunes, ele chega com uma expectativa muito alta de repetir no Corinthians o que ele fez no Atlético Paranaense. E eu acho que é possível. É a chance que ele tem de ratificar um bom trabalho e, de repente, colocar o nome dele definitivamente entre os melhores treinadores do país. Que sempre quando você tem um primeiro trabalho bom, fica a desconfiança. Ah, mas será que foi só um primeiro trabalho e vai ficar pelo caminho ou vai se consolidar? Mano, se consolidou. Tanta gente se consolidou. Talvez seja a chance dele. Mas chance de ouro eu vejo com muito, com bons olhos, essa contratação feita pelo Corinthians. E no Corinthians, eu imagino que ele vai ter, sabe, o tempo necessário para desempenhar um bom trabalho. É, o... Eu vejo com bons olhos a declaração do Urso. Um volante, veja bem, um volante pregando um futebol ofensivo. Isso eu acho muito positivo. Não é só mudar a cara. A mentalidade. É, a mentalidade do jogador brasileiro. O Thiago Nunes é pra ver. É pra gente ver, porque uma coisa é o Atlético Mineiro, outra coisa... Também é, o Atlético Paranaense, outra coisa é o Corinthians. Ô, mestre, posso só perguntar uma coisa pro mestre? Outra coisa que ele acabou herdando também, um jeito de trabalhar do Fernando Diniz, né? Ô, mas rapidíssimo que a gente tá sem tempo. Essa coisa dele chegar só no ano que vem, você acha legal? Acho, acho legal. Viu? Beleza. Eu não acho, eu acho que o Corinthians fechou, tem que começar ontem. Eu acho que oinço é o. Não é só? Eu não acho que evangelizar. E aí? Até amanhã.